Feito dos Atos dos Apóstolos 12, 24 a 13,5 Naquele dia, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Paulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Era ele Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaé, que foram criados junto com Herodes e Paulo. Um dia, quando celebrava a liturgia em honra do Senhor, eu jejuava o Espírito Santo, disse, Separai para mim Barnabé e Paulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu chamei. Entrando-se, jejuaram e rezaram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Paulo, e deixaram-no partir. Me enviaram pelo Espírito Santo Barnabé e Paulo, e desceram, aceleraram-se, daí navegaram para Chico. Quando chegaram à Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga do Deus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus.